Olá, o presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais sobre o Prêmio Nobel da Paz, que neste ano foi para a campanha internacional para a abolição de armas nucleares. O presidente falou também sobre o Tratado para Proibição de Armas Nucleares, assinado pelo Brasil no mês passado e que, segundo Temer, preenche uma lacuna histórica sobre o tema. Vamos acompanhar. Eu quero cumprimentar a campanha internacional para a abolição de armas nucleares pelo Prêmio Nobel da Paz. O prêmio é justo reconhecimento por seus esforços incansáveis em favor de um mundo livre de armas nucleares. São esforços que, aos poucos, geram resultados. Expressão notável é o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, adotado recentemente na ONU. Eu tive até a honra de ser o primeiro chefe de Estado a assinar o tratado no mês passado em Nova Iorque. O tratado preenche lacuna histórica. As armas nucleares eram os únicos armamentos de destruição em massa, ainda não proibidos pelo direito internacional. E essa era a situação que não podia perdurar. Estamos falando de armas que causam devastação de maneira indiscriminada, que põem em risco a paz, a segurança, a saúde humana, o meio ambiente em escala global. E que continuam a ser ameaças reais no mundo de hoje. Hoje, o Brasil tem compromisso histórico com a abolição das armas nucleares. Além de todos os compromissos internacionais que assumimos, inserimos em nossa própria Constituição a vendação do uso de tecnologia nuclear para fins não pacíficos. É com esse compromisso, é com essas credenciais, que nossa diplomacia esteve à frente das negociações do Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares. Que os países que ainda não se associaram ao tratado possam fazê-lo no mais breve prazo. Que as potências nucleares possam assumir novos compromissos de desarmamento. Esse é o caminho para o mundo mais seguro, para a paz duradoura. Seguiremos engajados nesta que é causa de toda a humanidade. Legenda Adriana Zanotto